O Vermais desta sexta-feira está de volta ao vivo e hoje um Vermais especial aqui diretamente da Escola Bolshoi em Joinville para contextualizar, para você já entrar no clima da minissérie que estreia amanhã aqui na tela da NDTV, Cristabel Sol e Sonhos. Bem, e por que escolhemos o Bolshoi? Para então falar sobre isso, porque é uma fábrica de realizar sonhos aqui. Muitas pessoas passaram, são 22 anos de história já e parece que passou voando, porque eu me lembro bem quando essa notícia chegou aqui em Joinville. Vamos ter uma escola do Teatro Bolshoi, a primeira fora da Rússia. Muita gente não acreditou, mas muita gente que estava lá antes mesmo da porta abrir, continua aqui. E é por isso que o Vermais convidou, recebe Célia Campos, que é diretora administrativa do Teatro Bolshoi. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Célia. Seja bem-vinda. Eu já estava fazendo uma referência a você já na minha fala, de antes da abertura oficial, você já estava aqui, né, Célia? Já estava. Comecei numa salinha lá no Centro Eventos, num dos camarins, antes de a gente encerrar a fita nessa porta, nesse espaço que nós estamos aqui, em 2000. Então, já se passaram 22 anos. Mas, Célia, não me deixe, né? Eu estou equivocada ao dizer que muita gente não acreditava nesse sonho? Não, não está equivocada. Na verdade, até para nós, que começamos aqui, para nós também era um sonho, né? Um sonho que durou pelo menos sete anos, até formarmos a primeira turma. E aí, sim, a gente entenderia, a partir deste momento, o que seria o resultado do produto final de um trabalho de metodologia de formação por oito anos. Então, muitos não acreditavam, foram momentos difíceis, onde a gente vendia um sonho, mas não mostrava a nossa capacidade de transformá-los em realidade. O que hoje, graças a Deus, a gente faz com muita propriedade. E o exemplo da Carol, que está se formando, a gente viu na reportagem, o exemplo dessa bailarina, né, como a arte imita a vida. Joinville, hoje, também está exportando bailarinos. Sim. Na verdade, a gente fala de exportar, o ideal seria a gente dizer, olha, o Brasil consegue absorver todos os bailarinos. Mas a gente sabe que, tradicionalmente, o Brasil não tem muitas companhias, então, as maiores companhias estão fora. E hoje, realmente, o Bolshoi é um grande exportador de talentos. Assim como, eu gosto sempre de fazer um paralelo com o futebol, porque as pessoas entendem bem o que é um grande jogador sair daqui para fora. Isso era uma tradição. Mas hoje, as pessoas precisam entender que essa tradição também existe aqui, mas agora com bailarinos. Algo que ninguém jamais imaginava, que nós aqui, em Joinville, no Brasil, exportaríamos talentos para o mundo. São, hoje, já 22 países no mundo com bailarinos formados em companhias. É, essa semana mesmo, nós mostramos a história de um bailarino que acabou de ir para a Romênia embarcar, né, depois de se formar aqui. Eu tive a oportunidade de vê-lo no espetáculo Cinderela, fiquei encantada. E aí, você de casa, daqui a pouquinho, vai saber um pouquinho mais sobre a Cristabel e vai ver que outros bailarinos também têm participações. Bailarinos do Bolshoi terão participação, vão aparecer na série Cristabel. Agora, eu pude testemunhar, quando a gente chegou aqui para preparar nosso programa, a saída dos alunos e ficaram encantados com o banner, assim, que horário que vai passar e tal. Porque, para eles, é inspirador também ver que outras pessoas têm esse sonho assim como eles. Exatamente. E isso é o mais importante, é que as pessoas tratam de sonho, né? O sonho, aqui no Bolshoi, a gente diz o seguinte, um sonho simplesmente sonhado, sem você colocar vontade, determinação, ele não vai se tornar realidade, né? Então, o sonho simplesmente por sonhar não leva ninguém a lugar algum. Então, hoje, o Bolshoi inspira porque a gente vê muitas crianças e jovens que passaram por aqui que não tinham nem oportunidade de sonhar, Keltrin. E hoje, eles sabem que este sonho, quando sonhado aqui dentro, existe um percentual gigante de se tornar realidade. São 72% dos formados que hoje ocupam lugares nas melhores companhias. Principalmente homem, como nós conversávamos antes, como era difícil isso para o balé, hoje são eles que têm o melhor índice de empregabilidade. Então, o sonho depende muito de cada um. E eu aprendo muito com esses bailarinos, porque não é só no balé, é na nossa vida também. A gente tem que sonhar, sim, mas a gente tem que colocar força, suor para a gente realizar. Daqui a pouquinho, a gente vai saber um pouquinho mais, então, da história da Cris Tabel, mas já posso adiantar que ela enfrentou dificuldades na própria família. Por isso, é importante a gente trazer isso para a realidade também, da importância do apoio da família, de acreditar que é possível viver da arte, viver para a arte, de uma forma séria, ganhar dinheiro com isso, né? Porque quantos bailarinos acabaram transformando a vida das famílias a partir da formação aqui? Exatamente. Isso foi uma outra coisa muito importante, que foi esse mercado de trabalho. Eu gosto de falar que no terceiro setor existe muito trabalho assistencial e não desmerecendo o assistencialismo, mas aqui no Bolshoi, o que nos orgulha muito é justamente isso. Aqui a gente oportuniza, forma, mas projeta eles para o mercado de trabalho, onde eles passam a ser provedores da vida deles e também ajudam as suas famílias. Nós temos histórias maravilhosas de ex-bailarinos que compraram casas para sua mãe, que era uma promessa de vida. Então, a gente fica muito feliz porque eles têm gratidão e a gente sabe que hoje eles ocupam um lugar no mundo como profissional e como cidadão, que essa é a nossa missão. Artistas, cidadão, formados aqui. Muito bom. Célia Campos, diretora administrativa da Escola Bolshoi aqui no Brasil. Em seu nome, quero agradecer e parabenizar a todos do Bolshoi, né? Que permitem, que realizam esse trabalho e convidá-los, claro, a assistir a série com a gente. Com certeza. Fica o convite aí para todos prestigiarem, porque vão ver também alunos do Bolshoi e entender um pouco o que é esse sonho, o que é lutar por algo que você realmente acredita. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando para os telespectadores do Vermais. Perfeito. E, olha, para encerrar a nossa entrevista, então, a gente vai assistir a um espetáculo do Bolshoi para a gente poder visualizar tudo isso que a gente acabou de falar. E, olha, para encerrar a nossa entrevista, então, a gente vai assistir a um espetáculo do Bolshoi. E, olha, para encerrar a nossa entrevista, então, a gente vai assistir a um espetáculo do Bolshoi. E, olha, para encerrar a nossa entrevista, então, a gente vai assistir a um espetáculo do Bolshoi. E, olha, para encerrar a nossa entrevista, então, a gente vai assistir a um espetáculo do Bolshoi. E chegou a hora da gente falar um pouquinho, então, entender melhor quem é a Cristabel. A gente está falando Cristabel, Cristabel, Cristabel. Vamos falar direto com a Fonte, com um dos diretores dessa minissérie, uma superprodução, feita em coprodução com a NDTV, Anderson Brecht. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Um prazerzaço estar aqui de novo, né? Está com um sorrisão no rosto, porque Anderson, cineasta, presidente do Instituto Catarinense de Cinema, mas agora, assim, como aqueles meninos, assim, primeiro trabalho, meu Deus, super ansioso com a estreia, né? É uma emoção muito grande, um trabalho que realmente nos recompensa conseguir fazer isso. A gente sabe os desafios que são a produção audiovisual de forma geral, né? E graças à NDTV, a essa parceria maravilhosa, a gente está conseguindo realizar esse sonho de fazer uma série, acho que é algo inédito na TV catarinense, e pouco visto, mesmo em outros estados, né? A produção de conteúdo com esse porte na TV aberta. Então, assim, é maravilhoso, né? E o resultado também está muito bacana. Acho que hoje os colaboradores puderam conferir um primeiro episódio, foi super boa repercussão, né? A gente já teve um aperitivo do que vem por aí. Para você ter uma noção, quando ele fala em superprodução, muita gente envolvida. Fala um pouquinho para a gente, então, de quantas pessoas na parte técnica, operacional, atores, produção de elenco. São mais de 100 pessoas, facilmente, no geral, contando todo mundo, mas, assim, diariamente, de 35 a 40 pessoas trabalhando diretamente, entre elenco e equipe técnica, né? Realmente é muito trabalho, é algo que a gente realmente se dedica, se entrega. É uma... realmente é uma aventura a cada produção desse tamanho. Mas tivemos, assim, uma sinergia maravilhosa, um tempo que nos ajudou, a questão climática em Joinville, a gente sabe que é um desafio sempre. As locações, os atores, o Werner, né? Que é um ator nacional, um diretor. Então, ter esse cara com a gente foi, assim, imensurável, né? A presença dele. E o elenco jovem também, todo mundo arrebentou, assim. Muitos, assim, estreando, né? A própria Cristabel, que é Antônio, que já tinha um trabalho de atriz do teatro e estudos para interpretação, mas nunca tinha feito um filme. E ela se agigantou no papel da Cristabel, né? O Thomas. Então, assim, realmente foram muitas surpresas, né? Inclusive bailarinos do Bolshoi que atuaram. O Paulo fez uma ponta, atuou super bem. Então, assim, é muito bom ver agora esse sonho realizado. Nós estamos aqui num lugar de sonhos, que é o Bolshoi, né? Para a gente era um sonho poder colocar essa série em pé, fazer ela existir. E hoje é uma realidade. Mandar um abraço para o Campanholo, lá em Florianópolis também, que foi um parceiraço dentro da NDTV. E que ajudou a realizar esse sonho. Demais, demais. O cara que abraçou, o meu irmão, o Fábio Cabral, que dirigiu comigo esse trabalho. E praticamente todos os outros trabalhos também a gente tem feito uma parceria muito boa. E toda a equipe técnica, todos os atores. Não vou mencionar nomes aqui, porque a lista é grande, né? E apoiadores, inclusive, também. Então, é muito bom. Agora, Anderson, amanhã é o primeiro episódio. O que você pode antecipar em termos de duração? São quantos episódios? Quanto tempo dura cada um? Então, os episódios, os três primeiros giram em torno de 35 minutos e o último episódio é um pouquinho maior. Vai em quase 45 minutos ou 45 e alguma coisa, né? Então, assim, é bastante filme. E aí, ó, não estreou ainda, mas a gente já fica curioso. Já há previsão, já estão pensando na segunda temporada? Ah, certamente. A gente já está começando a trabalhar a questão de roteirização, que é o princípio de tudo, né? E a ideia nossa é realmente dar continuidade a essa história linda dessa bailarina que sonha. E é importante frisar que o sonho é da Cristabel, uma jovem, uma adolescente. Mas, pelo que a gente já pode ter um gostinho da história, é para toda a família. É uma história que é, assim, um aprendizado de vida para todos, né? Exatamente, né? Obviamente, trata a dança, mas também trata a relação familiar dela com o pai, né? Tem alguns mistérios na história também, né? E, então, assim, é muito motivador, assim, para esses jovens que sonham, independente de ser dança ou qualquer outra profissão, né? De lutar pelos seus sonhos, de alcançar a motivação, de buscar realizar aquilo que almeja fazer, que é um pouco a nossa história, né? A gente sonha, nós, enquanto cineastas, a gente sonha em realizar alguma coisa, né? Batalha muito e realiza, né? Assim tem sido a nossa vida. E essa é mais uma realização. A NDTV, o Acotea Filmes, entrando para a história do estado de Santa Catarina com a primeira série de dramaturgia. E, assim, é importante destacar, porque a gente pôde observar, já no primeiro episódio, que, além de ser Joinville, houve toda uma preocupação em trazer elementos que provem que está em Joinville. A exemplo da Cuca, né? É, então, porque a Cris, ela vende cucas, né? Ela mora na área rural, tem a Dona Tita, que é uma vizinha, que é uma personagem muito interessante também, e ela vende essas cucas de bicicleta na cidade, lá no sítio também, né? Então, as cuquinhas estão aí. Então, ele já deu um aperitivo e também o gancho já para eu aproveitar, Anderson, convidar o pessoal aí de casa, porque você já conhece, imagino de cor, salteado as falas. Mas, para o pessoal já ir conhecendo os personagens, o que vem por aí, dá só uma olhada nesse aperitivo que a gente preparou para você. Cris, amiga, o que aconteceu ali dentro? Alguém me ajuda aqui! Mas por que salvar minha vida significa me impedir de dançar, pai? O que é isso? Cara, o que aconteceu contigo? Olha, hoje eu não estou no bom dia, tá? Vai brincar com outra pessoa, vai? Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Me ajuda! Ai, Zap! Eu existo, viu? Então, faça! Eu não consigo usar. Faça! Eu prim thử, eu вкусro! Eu sou um perigo, vem. Eu veni, eu veni! Eu veni! Eu veni, eu veni! Eu veni, eu veni! Eu veni, eu veni,videmment! Eu veni, eu veni. Eu veni, eu veni. Eu veni, eu veni, eu veni. A MDTV apresenta a série Cristabel, Sol e Sonhos. É história, é emoção, é realização de sonhos. Anderson, para finalizar, peço para que você faça o convite pessoal de casa. É isso, é isso. Então, toda Santa Catarina, a gente convida vocês, né? A nossa região de Joinville também, principalmente. Porque trata-se aqui da nossa região. Que estejam amanhã, às 13h25, ligadinhos na MDTV para conferir com a gente. Cristabel, Sol e Sonhos. Foi feito com muito carinho, uma história muito comovente, empolgante. Esperamos vocês. Como diz o pessoal das artes, do teatro, da dança, merda, muita merda para vocês. A gente está aqui na torcida também, porque é um orgulho nosso também. Você aí de casa já prepara um cafezinho, uma cuca, já, né? Porque depois do almoço, ali, uma e meia, já está na hora de preparar um cafezinho para assistir Cristabel.